E olha só, nos primeiros 12 dias de festa, Campina Grande registrou um fluxo intenso de veículos. Por isso, agentes de trânsito estão trabalhando dia e noite para garantir a fluidez e segurança viária. Olha o fluxo! É verdade! Você notou por aí? O trânsito em Campina está daquele jeito. Nos primeiros dias de maior São João do Mundo, passou muito, mas muito carro por aqui. São mais de 5 milhões e 600 mil veículos que circularam nesses 12 dias na cidade. A gente tem monturado isso, mais de 1 milhão em relação aos primeiros 12 dias do ano passado. Então isso mostra que a expectativa para a semana do São João, aquela semana do dia 23, a gente tem ainda mais, que as pessoas, a gente sabe, vêm de fora para curtir o maior São João do Mundo. A gente consegue analisar esses dias através do nosso monturamento, nossas câmeras. Então isso são fluxos de veículos. A gente faz um balanço muito positivo também desses 12 dias do maior São João do Mundo. Para dar conta de todo esse fluxo, mais de 150 agentes de trânsito trabalham todos os dias para organizar essa grande movimentação de veículos. Além disso, para estimular e tornar acessível o uso do transporte coletivo, a Prefeitura criou o Tarifa Zero e o Virota Junino durante todo esse mês de maior São João do Mundo. O Tarifa Zero se iniciou dia 29 de maio. Já temos mais de 57 mil pessoas que utilizaram nesses também 12 dias do maior São João do Mundo. Isso é um grande número. Então são 57 mil pessoas que chegaram, circularam na cidade sem precisar de um veículo, por exemplo, de um carro ou de um moto. Então isso também ajuda muito na questão da mobilidade urbana. E sem falar na parte econômica, as pessoas estão economizando esse recurso e investindo em outra área com essa economicidade. Então a gente fica muito feliz e satisfeito. A gente, para esse final de semana, vai aumentar as operações. A gente vai estar colocando mais veículos também para a operação. Então a gente tem feito esse monitoramento também do transporte público e a gente faz um balanço que foi muito positivo, o Tarifa Zero. Infelizmente, teve um ocorrido no sábado com as pessoas invadindo o transporte público pelas janelas, forçando portas. Então esses atos a gente recrimina, são atos de vandalismo. Mas a gente vai manter o Tarifa Zero porque as pessoas que precisam, a gente vai estar lá dando esse suporte, essa ajuda, essa parceria que é tão importante. E além dos agentes de trânsito, tem também um grande sistema de monitoramento de câmeras. E sabe como é, né? Quanto mais fluxo, mais chances de infração. No último fim de semana, uma colisão em plena Manuel Tavares foi registrada. No ano passado, foram 144 acidentes durante o período da festa. E a STTP tá de olho. O maior é a questão do uso do celular, infelizmente ainda as pessoas se utilizam muito desse ato, né? A gente até recomenda que não se faça isso. O avanço de sinal vermelho, o excesso de velocidade nos preocupa muito. As pessoas bebem e acabam atropelando pessoas. A gente pede para resolver esse cuidado, para não beber e pegar no volante. Então esses são os principais causos que a gente chega e acabam acometendo essas infrações. Bom, se tanta gente tem que passar por aqui, que passe então na tranquilidade. A gente ficou muito feliz, porque recebe muita gente fora para conhecer a cidade. Também a gente tá analisando a questão da mobilidade. A gente sabe que tem alguns pontos que acabam questionando que de fato é normal, o contato de veículos que chegam à cidade. Mas assim, no nosso panorama tem surtido um efeito muito positivo. Tá fluindo muito bem em relação também ao entorno do Parque do Povo.